Aê, é o meu mano DJ T da CL Vagabundo, safado, só quer comer minha filha esse mau elemento Mento Now go Good day for a well battle Now go Pela casuro 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 you are up Here go 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 Vai rebolando a xereca menina na minha piroga de cima babassa Vai rebolando a xereca menina na minha piroga de cima babassa e não tem a piranga de cima Abanço, 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 abanço